Pegar uma praia é bom demais, né? Fala a verdade. Eu só não sei se o repórter que tá lá trabalhando concorda comigo. Vem para o Sul pra chamar o Gustavo Ribeiro. Vai, Gustavo, é com você. Como é que tá a situação por aí, hein? Deve tá bom, hein? A areia tá queimando o pé. Fala, Thiago. Muito boa tarde pra você. Boa tarde pra... Ninguém sabe o que você tá passando. Você chega sorrindo, mas por dentro tá chorando. Bom, o Silvio Santos é outro que não dispensa um comentário maldoso só pra descontrair. Mas, não para. Você que é convidada hoje, você acha... Como telespectadora, porque você... Eu já conheço você desde a Bahia, quando você trabalhava lá. Eu via muitas vezes, muitas vezes eu vi você trepando. Ah, o quê? Como assim? Ela era da Bahia, ela veio pra São Paulo porque ela ganhou o concurso lá do que a gente trepava no coquinho, no baile de pressa. Um show de safadeza, um show de pouca vergonha. Aliás, o ao vivo é o lar doce lar do problema técnico. E eu vou pedir pra você cantar. Claro, claro. Vai pedir, fala que na volta eu vou te mostrar, assim, umas imagens bem bacanas que você vai voltar no tempo, viu? Eita, coisa boa. Vamos lá. Que querida, vamos lá. Solta o som, gente. Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo, programa ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. O programa ao vivo é assim mesmo. A gente não está conseguindo ouvir aqui. Não, né? Aqui embaixo mesmo, o problema ao vivo. Aqui embaixo. Acho que foi você que pisou ali. Vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, vou pedir aqui pra gente, né, organizar, porque sabe que programa ao vivo é ao vivo e é assim. Tudo pode acontecer. Solta o som, gente. Eu não quero. Ora, quem nunca tentou passar despercebido no ambiente? Que atire o primeiro fantoche. Me escreve nas redes sociais. Tá do lado. Beleza, que presentão que ela deu. Não, um milhão. Um milhão? E aí depois fica pedindo pra você aumentar a pensão. Olha aí as fotinhas da Zilu. Acabou o namoro, né? Acabou, acabou o namoro. Mas isso foi quando eles estavam namorando. Tá bom. E essa notícia saiu hoje lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, passou alguma coisa aqui, eu vi. Eu tô... Fiquei assustado. Foi, que eu vi. Passou um chinelo aqui. Chinelo! Cadê o chinelo? Por falar em piada suja, tinha que ser a Milene pra esculhambar com tudo, né? Dizem que o equipamento de trabalho é parecido com o seu dono. Então me diga, ratinho. O seu cacete é mole assim? Tá cacetete! Opa! O que é isso? Ai, caramba! Cadê meu cacete? Ai, caramba! O meu cacete! Primeiro, cara e fora! Sobe daqui! Tá cacete! Sobe daqui! Sobe daqui! Acumou! Foi, 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 foi ela! Que merda! Que merda! É, tava escrito cacetete! É isso aqui, ó! Então me diga, ratinho. O seu cacete é mole assim? Tá cacetete! Aqui, sim, desgosto. O quê? Tá aqui, olha. Aqui, sim, desgosto. Ah, 15 de agosto. É, tá, tá. É, isso, isso, isso. Pior mesmo, é quando o perigo é eminente e o programa ainda conta com um apresentador vidente. É, tem carro que tá parado aqui e não se arrisca, não, porque tá uma verdadeira piscina aqui na região da Linha Verde. Vou pular aqui, ó. Acabei de falar, rapaz. Acabei de falar. Acabei de falar. Acabei de falar. Cuidado, Tiago. Pelo amor de Deus. Tiago, pelo amor de Deus. Eu acabei de falar. Tá tudo bem aí? Não, pera aí. Tá tudo bem? Tá bem? Como é que você tá? Não, tá tudo bem, mas olha o tamanho do buraco. Pelo amor de Deus. Não, tá tudo certo. Vamos lembrar que esse menino é alto. O chino, cuidado aí. O duro vai ser... Ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você machucou? Calma, calma. Respira um pouco, Tiago. Pera aí, pera aí. Olha o tamanho do buraco aqui. Pelo amor de Deus. Aliás, no quesito piada sem noção em horário nobre, o Daniel também é especialista. Eu tenho uma história de bacalhau boa. Bacalhau já foi comido do povo, né? Qual é, qual é, qual é? Tinha um cego passando em frente. Olha aí, pera aí. Ele tá contando uma história. E tava pendurado um monte de bacalhau assim na porta. Um ceguinho passando assim. De repente, ele falou. Pô, mas quantas mulheres aí? Altas, hein? Altas pra caramba. Foi uma safadeza mesmo. Já a Flor é do tipo que perde as estribeiras e até esquece que tá num programa de família. Por que você fez os filmes todos que eles não fizeram? Eu sou mais bonito do que eles. Mas aonde? Da cintura pra cima ou da cintura pra baixo? Da cintura pra baixo. É por causa do tamanho do talento dele. Da cintura pra baixo. Alguém perguntou se você já viu o talento dele? Todo mundo viu. Eu não. É só ir na locadora que vocês vão ver. Ele tem um talento. Ele não viu. Nossa, a gente dá até falta de ar quando a gente vê. Você já viu o filme dele? Eu vi só um pedacinho. Ah, amor. Eu tava passando na sala e eu... Minha amiga ainda tava assistindo. Não era eu. Peraí, mas como é que você viu o filme dele? Como é o nome do filme dele? Eu sei. O primeiro que ele foi, foi Amor e Bunda. Espero que você entenda que o meu amor... É Amor e Bunda. Agora, quando a situação é insalubre, difícil é conseguir disfarçar. Entrei em discussão na Comissão Especial do Senado um item essencial em qualquer projeto de reforma política. A... Opa. Caiu. Caiu água aqui. De gota em gota, minha mãe fica louca. E como diz Pistá, uma bendita mosca quando ela aparece justamente no pior momento possível. Em relação à inclusão de despesas na regra de controle dos gastos públicos, as bancadas ligadas à educação e à saúde prometeram votar contra o projeto se o relator não excluir o Fundeb e o piso da enfermagem da nova regra. Se aprovado na Câmara dos Deputados, tudo indica o texto segue para análise no plenário do Senado Federal. Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar.